oi professora você vai dar aula aqui na sua sala? sim eu vou. ah então posso deixar aberto? pode fechar que depois eu volto. Ei alguém viu o Leo chegando ai? ele ta aqui? ei to gostando tá esquentando o negócio da marmita ai? sim não não na churrasqueira estou precisando a chave do armário para a gente beleza? beleza nossa vocês vão dividir armário? não não estou precisando para ele me roubar tem gente? sim não não ei cara que isso ateus você vai embora hoje? não não vou acampar aqui na escola vai cheguei já chegou filho? não viemos a conta chegando ah miserável